Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um vídeo com uma doutora incrível, doutora Cristina, hematologista, que teve a disposição de responder pra gente algumas perguntas. Agradeço muito a senhora, doutora, por tirar as dúvidas dos pacientes quanto a uma nova medicação da Novartis, a Crisalizumab, que sempre tem dúvidas, as pessoas me perguntam, então vamos lá tirar essas dúvidas. Antes disso, inscreva-se aqui no canal pra você receber os próximos vídeos, comente o que você achou sobre essa nova esperança e compartilhe com seus amigos. Esse vídeo hoje é a parte 1, que a doutora respondeu em dois vídeos, então é a parte 1, logo vocês vão conferir a parte 2, ela vai responder pra gente dúvidas sobre como é essa medicação, como que ela vai chegar pra gente, porque a Crisalizumab da Novartis é uma medicação que já foi liberada pela Anvisa, então ela tá num processo agora burocrático até chegar aos pacientes, né? Eu sei que tem muitas pessoas esperançosas com isso, então vamos lá com mais informações sobre ela. Olá a todos, meu nome é Ana Cristina Silva Pinto, eu sou médica hematologista do Hemocentro de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de São Paulo. E a convite da minha amiga Simone Bruna, eu venho aqui hoje responder algumas questões sobre o novo medicamento da Novartis, o Crisalizumab, cujo nome comercial é a Dacveo, que foi recentemente aprovado pela Anvisa em março desse ano e que provavelmente o ano que vem será julgado na Conitec se ele entra ou não para o rol de medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento de doença falciforme. Ela me mandou algumas perguntas, vamos lá. Como essa medicação atua para evitar as crises vasoclusivas? O Crisalizumab é um anticorpo monoclonal que vai se ligar à P-selectina, que é uma molécula de adesão presente no endotélio e nas plaquetas, que facilitam aí a interação do endotélio com as células, culminando com a vasoclusão. Então, a gente, bloqueando a P-selectina com esse anticorpo monoclonal, as células não conseguem se aderir ao vaso e passariam no fluxo sanguíneo sem causar a vasoclusão. E qual a diferença entre o Crisalizumab e a Hidroxureia? O Crisalizumab, portanto, ele atua na redução da adesão das células ao endotélio, que vai culminar, que é onde se culmina com a vasoclusão. A Hidroxureia, ela aumenta a hemoglobina fetal, diminuindo a polimerização da hemoglobina S e, portanto, a falsização das hemácias, que é um ponto-chave também na fisiopatologia da doença. Ele pode ser usado com Hidroxureia? Pode. No estudo Susten, que é o estudo publicado referente a esse medicamento, uma boa parcela dos pacientes incluídos estavam em uso de Hidroxureia. E mesmo estando em Hidroxureia, eles tinham crises, pelo menos duas por ano, por isso que eles foram elegíveis para entrar no estudo. E mais de 30% desses pacientes que estavam em Hidroxureia e que ainda tinham crises, com a adição do Crisalizumab, permaneceram o tempo todo do estudo, que foi um ano sem crise nenhuma. Mais de 30% deles. Quais os pré-requisitos para o seu uso? Bom, na bula, o Crisalizumab está aprovado para pacientes falciformes de todos os genótipos. Anemia falciforme, S-beta-talassemia, hemoglobinopatia, SC, SD, com 16 anos ou mais, que tenham para controle das crises vasoclusivas. Qual a apresentação do medicamento? O medicamento, ele é endovenoso, ele é uma administração endovenosa de 30 minutos. Então, precisa ir a um hospital ou pelo menos um posto de saúde para receber essa medicação. Ela não pode ser feita em casa, tá? Então, são 30 minutos. É diluída em soro fisiológico. E, pelo que nós estamos vendo dos estudos clínicos que nós estamos participando e pelos relatos dos médicos do mundo todo, é raro ter efeito colateral durante a infusão. O que mais se falou foi de uma dor logo depois da infusão ou náuseas e vômitos no dia da infusão, mas algumas horas depois da infusão. Uma paciente minha teve nas três primeiras infusões, depois ela não teve mais. E, portanto, é uma infusão super tranquila. Esses são os efeitos colaterais principais ali no momento da infusão e que são fáceis de manejar. Ele não tem uma reação anafilática já descrita, ou seja, não precisa de pré-medicação, igual alguns medicamentos endovenosos na área da hematologia precisam. Então, ele é uma administração, embora seja endovenosa, uma administração bem tranquila. Existem contra-indicações ao uso? Algum perfil de paciente que não poderia utilizá-lo? Bem, no ambiente de estudo clínico, que é a única coisa que nós temos até agora, que foi o estudo do SUSTEM, eles não colocaram pacientes com problema renal crônico, com problema hepático grave e nenhum uso de anticoagulante oral, dose terapêutica. E também o nível de plaquetas tinha que estar acima de 80 mil. Por que essa preocupação? Primeiro, porque insuficiência renal e insuficiência hepática é muito difícil um paciente desse participar de estudo clínico de um medicamento novo, que a gente não sabe os efeitos nesses órgãos. Então, naturalmente, esses pacientes não entram. E, por conta do crisanizumab reduzir a adesão da plaqueta ao vaso sanguíneo, ele poderia aumentar o número de sangramentos. Por isso que, em vigência de anticoagulação, é melhor não fazer esse medicamento. Claro que nós ainda temos só esse estudo. Outros estudos estão surgindo para esclarecer mais esse perfil de paciente. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Cristina, por estar à disposição para responder as nossas dúvidas. E, daqui um pouquinho, o vídeo 2 vai estar aqui no canal e você vai poder conferir as outras respostas da doutora. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.